Jogo no Serra Dourada para um público de 2.772 pagantes, Atlético e Aparecidense. E quem começou atacando foi o Atlético com o Joilson. A bola passou por cima. Logo depois, Marcão tenta. Por pouco, o gol do Atlético não sai. Jogada pela direita com o Joilson, ele cruza. Marcão se estica todo. Agora que ataca e Aparecidense com ele, Bruno Aquino, depois de receber de Hugo, ele gira e manda para o gol. Márcio faz a defesa. Logo na sequência, quase um golaço. Zé Carlos manda o chute. Márcio salva, mandando para escanteio. Joilson tenta cruzar e a bola vai direto para o gol. A bola bate na rede. Já no começo do segundo tempo, Marino, que acabara de entrar, manda para o gol. 1x0 o Atlético. Na sequência, Bruno Aquino invade a área e manda o chute. A bola passa perto. E logo na sequência, gol do Atlético. Paulinho cobra a falta. A bola desvia na cabeça de Pedro Henrique e vai para o fundo das redes. Marcão faz ótimo lançamento e por pouco o Willian não faz um gol. A bola sai prensada a escanteio. Gabriel faz lambança e por pouco não faz contra. Márcio salva o Atlético. A última chance do jogo foi de Zé Carlos. Ele bate e a bola vai por cima. E foi só isso. No estádio Serra Dourada, Atlético 2, Aparecidense 0.